Abandonado pela família Perdi-lo Sozinho Agora Olá, olá! Como é que te vamos chamar? Já sei! Trovão! Esta é a tua nova família Um gatinho está prestes a descobrir Esta casa é mágica Que uma casa nem sempre é um lar Por favor, vocês não percebem? Eu estou perdido O problema é teu O Trovão vai virar tudo de Pantanas E vai viver a aventura das suas sete vidas A casa da magia Brevemente nos cinemas A casa da magia A casa da magia